Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui da SpaceX, então vamos lá. Em uma tabela, são dados quatro compostos orgânicos representados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4 e seus respectivos pontos de ebulição à pressão de uma atmosfera. Esses compostos são propan-1-ol, ácido etanoico, butano e metoxetano, não necessariamente nessa ordem. Então foi dado aqui os compostos, o ponto de ebulição e sobre esses compostos e a tabela acima são feitas algumas afirmações. Bom galera, antes da gente começar a ver as afirmações, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre esses compostos orgânicos aqui e vou montar a estrutura para vocês, tranquilo? Então a minha recomendação é, se você puder, dá um pause no vídeo agora, pega uma folha e tenta montar a estrutura de cada um deles e escrever qual é o nome da função orgânica de cada um, tranquilo? Bom, então eu vou começar trabalhando com o propan-1-ol, tranquilo? Então olha só, propan-1-ol. Com base na nomenclatura, a gente identifica que aqui esse OL caracteriza uma hidroxila. Então quais são as funções que apresentam hidroxila? Então eu tenho fenol, eu tenho enol e álcool. Eu não sei se essa hidroxila é alcoólica, eu não sei se essa hidroxila é enólica ou fenólica. Mas observem que na nomenclatura nós temos esse código aqui, que é AN. O que esse AN significa? Apenas ligações simples entre os carbonos. E esse prop indica que a cadeia tem três carbonos, tá? E que não apresenta ramificações. Então nós vamos ter lá os seus três carbonos, né? Unidos pelas ligações simples. E no carbono de número 1, que pode ser qualquer um da extremidade, eu tenho uma hidroxila. Então o que a gente consegue observar aqui? Que nós temos, né? Então em cada ponto aqui, que eu não estou colocando nada, vem seus hidrogênios. Nós temos a função orgânica álcool, tá? Então o propan-1-ol, ele seria um álcool. Antes que você pense em colocar nos comentários, eu posso também chamar o propan-1-ol de simplesmente propanol, tá bom? Então o propan-1-ol vem ser justamente um álcool. O segundo composto orgânico, que é o ácido etanóico, né? Cara, já fica logo de cara que é um ácido carboxílico, né? Então o ácido etanóico, pela nomenclatura, então deixa eu escrever aqui, ó, ácido etanóico. O que nós temos? Dois carbonos em sua cadeia principal, né? E só tem aí, no caso, ligações simples entre os carbonos. Então nós vamos ter lá dois carbonos, nós vamos ter a carboxila, né? E os três hidrogênios. O ácido etanóico, como o nome já sugere, é um ácido carboxílico, tá bom? Essa é a função orgânica dele. O grupo funcional é a carboxila. Quero falar pra vocês que, só pra agregar valor a essa questão, o ácido etanóico, ele está presente no vinagre, tá? E o nome usual dele é ácido acético. Show? Bom, vamos lá. O terceiro composto orgânico mencionado é o butano, tá? Então, pelo nome butano, o que a gente pode identificar? Que nós temos quatro carbonos na cadeia principal, unidos por ligações simples, e esse O caracteriza o quê? Hidrocarboneto, beleza? Então o butano, ele vem ser um alcano, tá? Um hidrocarboneto classificado como alcano. Então nós vamos ter os quatro carbonos, unidos por ligações simples, e nós estamos fechando aqui com os hidrogênios que eu não estou representando, tá? E aí eu dei uma porrada aqui na filmadora, mas vamos lá. Voltando aqui. O próximo composto orgânico é um metoxietano. O metoxietano, então deixa eu escrever o nome aqui, metoxietano. Ele é caracterizado, ele é classificado, desculpa, a função orgânica dele é um éter, tá bom? Ele é um éter, né? A gente vai ter um carbono unido ao oxigênio, e o outro lado da cadeia carbônica nós vamos ter dois carbonos unidos por ligações simples, né? Então nós vamos ter um carbono, o oxigênio, e nós vamos ter depois o quê? Dois carbonos, e todo mundo unido por ligações simples, né? Então nós vamos ter o grupo metoxi, né? E o outro lado que é o etano, beleza? E aí completando com os hidrogênios. Galera, nunca se esqueçam, éter. Geralmente vestibulares gostam de falar que é éster, e éster que é éter, né? Porque o nome é parecido, então tome cuidado, beleza? Bom, então vamos lá. A gente já trabalhou as funções, as estruturas e tal. Vamos analisar as afirmações. Então ele diz que os compostos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente butano, metoxietano, propan-1-ol e ácido etanóico. Bom, então o que a gente tem de informação é justamente o ponto de ebulição. O que eu vou fazer? A afirmação 1, eu não vou trabalhar agora porque eu vou precisar de um pouquinho de tempo. Vamos para 2 aqui. Olha lá, ó. Na número 2, ele diz que as moléculas do propan-1-ol, por apresentarem o grupo carboxila, opa, ué, propan-1-ol. A gente viu que o propan-1-ol apresenta hidroxila. Carboxila é para ácidos carboxílicos, beleza? O propan-1-ol, ele é um álcool, tá? Então a 2, ela está errada. Na 3, ele diz que o composto orgânico propan-1-ol é um álcool insolúvel em água, pois suas moléculas fazem ligações predominantemente do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Então, galera, o propan-1-ol é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu pegar aqui. O propan-1-ol, ele tem dois trechos da molécula, que é justamente o quê? O trecho que é a hidroxila e o trecho que é a cadeia carbônica. Esse trecho da molécula, ele é polarizado, tá bom? E essa parte de carbono, ele é o trecho apolar da molécula. Só que o propan-1-ol, ou simplesmente o propanol, ele tem solubilidade tanto em solventes polares, como no caso a água, e em solventes apolares. Então o solvente, o propan-1-ol, ele é possível de se dissolver em solventes apolares por conta dessa parte aqui da cadeia carbônica. E em solventes apolares, desculpa, em solventes polares por conta dessa hidroxila. O que vai acontecer? Existe uma regrinha em química orgânica que diz que, à medida que eu aumento a minha cadeia carbônica, eu acabo, no caso, aumentando o efeito apolar da molécula. E se eu aumento o número de grupos polarizados, eu tenho um aumento da polaridade do meu composto orgânico, beleza? No caso do propan-1-ol, eu tenho uma cadeia carbônica que não é considerada grande. Então, álcool, por exemplo, como o metanol, o etanol e o propanol, eles têm uma alta solubilidade em água. E a interação que ocorre, predominantemente, é ligação de hidrogênio. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o butanol, a solubilidade em água iria diminuir. Por quê? Eu iria aumentar o efeito apolar. Se eu tivesse, por exemplo, o pentanol, então aqui tem quatro carbonos, aqui teria cinco carbonos, o efeito apolar iria aumentando. E cada vez mais, como o efeito apolar iria aumentar, eu teria uma redução aí da capacidade de fazer, no caso, a ligação de hidrogênio. Então, quando ele diz aí na 2, que as moléculas do propan-1-ol apresentam, desculpa, na 3, quando ele diz que o composto orgânico é um álcool insolúvel, aqui, ele já cagou a afirmação 3, né? Então, as moléculas fazem predominante não a dipolo induzido e dipolo induzido, e sim as ligações de hidrogênio, predominantemente. Então, a 3 ficou errada por conta desses dois trechos aqui. Show? Na 4, ele diz que o composto butano, que é um hidrocarboneto, tem o menor ponto de ebulição. Galera, a 4, ela está atrelada a 1, né? Então, a gente vai deixar a 4 de lado agora, porque quando eu falar da 1, automaticamente, eu falo da 4. Na 5, ele diz que o composto metoxietano é um éster, que apresenta em sua estrutura um átomo de oxigênio. Lembra que eu falei pra vocês anteriormente, que normalmente vestibulares gostam de colocar éter com éster pra confundir? Então, o cara que ele está desligado, ele tem uma potencial capacidade de falar que a 5 está correta, né? Porque ele utilizou a palavra éster. Ele, na verdade, o metoxetano é um éter. Então, por conta desse pequeno detalhe, a 5 está errada. Observe que, inclusive, o metoxetano, ele tem um átomo de oxigênio. Mas, ele não é um éster, ele é um éter. Inclusive, o pessoal que está mais ligado no conteúdo de orgânica sabe que o éster, ele, obrigatoriamente, tem que apresentar 2 oxigênios, né? Então, se o cara está ligado no assunto, ele já veria que a 5 está errada. Beleza? Bom, então, observe que nós temos que a 2 está errado, a 3 está errado e a 5 está errado. Pensando no cara que talvez ele não tivesse um bom domínio de conteúdo, mas com assuntos básicos, como, por exemplo, a 2 e a 5, né? Só a parte orgânica básica mesmo. Se ele sabe que a 2 e a 5 está errado, então, ele não marcaria a B, tá? Ele não marcaria a letra E, né? Que está dizendo que todas estão corretas. Ele não marcaria a letra D, tá ligado? Então, ele ficaria entre a letra A e a letra C, tá bom? Bom, então, agora a gente vai discutir a afirmação 1 e 4. Show? Então, vamos lá. Os compostos 1, 2, 3 e 4 são o butano, o ebitoxinetano, propanol e ácido etanóico. Vamos lá para a tabelinha. A tabelinha diz o seguinte, olha. Dentre todos os compostos, ele diz que o composto 1 tem o menor ponto de ebulição, né? O butano é o hidrocarboneto, tá? Nós temos um éter, nós temos um álcool e nós temos um ácido carboxílico. Bom, o que tem menor ponto de ebulição seria justamente o butano, que é o hidrocarboneto. Por qual motivo? Porque o butano, ele vem ser o quê? Uma molécula orgânica apolar, né? E dentre todos os compostos, o único que é apolar vem ser justamente o butano, tá? Então, justamente o composto 1 vem ser o butano. Então, a explicação, compostos orgânicos apolares, né? Ou moléculas apolares, interagem por dipolo instantâneo com dipolo induzido, né? Que muitos livros colocam como força de Van der Waals. Essa daqui vem ser a interação de menor intensidade. Então, com isso, é mais fácil passar para o estado gasoso. Então, requer uma temperatura menor para chegar à ebulição. Então, por isso que o composto orgânico 1 vem ser o butano. Dentre todos, é a única molécula que é apolar. Bom, então, a gente já identifica que o composto 1 é o butano. Observe que vai de encontro com a afirmação 1 e diz, olha, o composto 1 é o butano. Então, até agora, a afirmação 1 está certa, até agora. Na 4, ele diz o seguinte, olha, que o composto butano tem o menor ponto de ebulição, pois surgem moléculas e se unem por forças do dipolo. Do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, que são pouco intensas. Então, a 4 está certa, né? Então, a gente já sabe que a 4 está correta. Então, com isso, a gente já poderia, no caso, eliminar a letra A e chegando à letra C como alternativa correta. Mas, enfim, vamos continuar aqui. A gente diz o seguinte, que sobrou o éter, o álcool e o ácido carboxílico. Então, o éter, ele vai ser justamente o composto orgânico 2. E aí, deixa eu explicar para vocês por quê. Dentre os três compostos orgânicos que restou e os pontos de ebulição que estão sendo trabalhados na questão, observe que há uma boa discrepância de valores aqui. E a gente julga que é o éter, porque esse oxigênio aqui, embora ele tenha, faz com que o composto orgânico tenha, no caso, esse étero, o metoxidietano, tenha a sua polaridade, dentre todos os três, o étero é o que vai ter menor polaridade, porque esse oxigênio está entre os carbonos. Comparando, no caso, então deixa eu colocar as estruturas em bastão aqui, para vocês verem. Essa aqui é a estrutura em bastão do éter, essa aqui é a estrutura do propanol e essa estrutura aqui do ácido etanóico. O que vai acontecer, galera? Dentre esses três orgânicos que são polares, o étero é o que tem a polaridade reduzida, porque esse oxigênio está entre os carbonos aqui, tá? Esse oxigênio é um heteroátomo. Entre os três, o étero interage por dipolo e dipolo. O propanol interage por ligação de hidrogênio e o ácido carboxílico também por ligação de hidrogênio. Só que aí, o que você vai ter? Nesse caso aqui, a interação entre as moléculas vai ter uma intensidade menor no éter do que no propanol que interage por ligação de hidrogênio e pelo ácido carboxílico que interage por ligação de hidrogênio também, tá? Então, o 2 justamente vem ser o éter. E aí, o que nos sobra? Nos sobra o propanol e nos sobra o ácido carboxílico. E por que o propanol é o composto orgânico 3, né? E por que o 4 é o ácido carboxílico? Porque o ácido carboxílico, ele justamente tem uma intensidade aí entre as suas ligações muito mais intensa do que o propanol, tá bom? E aí, o composto orgânico 3 é o propanol, né? Que tem 97 graus Celsius, é o seu ponto de ebulição. E o 4 vem ser o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, beleza? Então, vai de encontro aí a questão justamente colocando a 1 como correta, que é 1, 2, 3 e 4, é o butano, metoxitano, propanol e o ácido etanóico. Então, nós teremos a letra C como alternativa correta, que diz que apenas 1 e 4 são afirmações verdadeiras. Então, essa é uma questão aí que envolve conhecimento de funções orgânicas, estrutura, interações moleculares e as propriedades dos compostos orgânicos, beleza? Bom, galera, então é só isso. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.